Parabéns Yassemin, parabéns. Trouxe para os irmãos uma questão e eu queria ser ajudado nessa questão. Aí está, procura-se um valente. Calma, ninguém fique de pé não. Calma, segura aí. Vocês conseguem lembrar de alguns valentes registrados na Bíblia? Um de cada vez, um de cada vez. Pode fazer, pode falar, você que está em casa, quem sabe também possa lembrar de alguns valentes da Bíblia. Alguém que recebeu um voto. Alguém que recebeu um voto de Nazireu, que não podia cortar seus cabelos, quem foi? Sansão. Sansão era valente. Oxe, era um caba danado, não é? Sansão. Sansão era valente. E nós podemos perceber claramente, quando a Bíblia registra, é interessante que um fato registrado lá no capítulo 15. De Juízes fala que Sansão era casado e quando ele chegou na casa da sua esposa lá com o seu sogro, o sogro disse, olha, como você sei que você não gosta dela, eu vou resolver dar a sua esposa para o seu melhor amigo. Mas você pode ficar com a minha outra filha. Sansão saiu revoltado da casa do sogro, capturou 300 raposas, fez fogo no rabo das raposas e soltou as raposas pela plantação dos Midianitas e queimou toda a plantação dos Midianitas. Mas aí está um outro fato, na vida de Sansão, registrado lá em Juízes, capítulo 15, versos 14 a 16. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinham nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas armaduras se desfizeram das suas mãos, achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão, e tomou-a, feriu com ela mil homens, e disse, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumentos, feriu mil homens. Aí está um valente, consegue lembrar de um outro valente, que descobriu que os inimigos de Israel vinham contra Israel e foi até o campo de batalha para conhecer ou para levar comida para os seus irmãos, e se depara lá com uma luta desigual, um grande gigante, vem contra o povo de Israel e afronta o povo de Israel, lembra de alguém assim valente? Quem? Davi, Davi, esse Davi, um outro valente que está na Palavra de Deus. Lembra dessa experiência? Está registrada lá em 1 Samuel capítulo 17, versos 34 a 36, quando colocam em Davi a armadura de Saúl, e a armadura lhe fica pesada, ele tem dificuldade de se mover, ou de mobilidade, e ele começa a mostrar suas credenciais, veja o cabra macho como Davi, respondeu Davi a Saúl, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou urso e tomou um cordeiro do rebanho, e eu saí após ele, e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e aí fala do gigante Golias, este circuncido filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Mas aí estão dois exemplos de homens valentes, que a Bíblia destaca que eram realmente valentes, que enfrentaram o inimigo na marra, pegaram o inimigo na beca e venceram os seus inimigos. Mas eu queria apresentar alguém que não parece ser valente, que o nome dele, Gideon. A história de Gideon não nos leva a entender que Gideon era valente, corajoso, era alguém que ficou para a história como alguém que foi destemido, ousado. E é impressionante como o texto destaca que não foi ele que se identificou como valente, mas o Senhor encontrou em Gideon valores que nem ele mesmo percebia. Quantas vezes a gente se sente assim? Um fraco derrotado, nem começa a lutar, a gente já se depara com os problemas e começa a pensar em desistir. Lá em Juízes capítulo 6, versos 11 e 12, diz assim, Como é que dentro de um cenário como esse, alguém que estava malhando o trigo no lugar que era para pisar as uvas, para fugir do assédio, da opressão, da humilhação, de toda a maneira como os midianitas afrontavam e humilhavam o povo Israel? Como é que esse homem pode ser identificado como valente? Me digam. Mas Deus viu naquele homem o que ele não conseguia enxergar. Quantas vezes nos sentimos assim? Nem começa a luta, já sentimos menores, inferiores, fracos, desprotegidos, desguarnecidos. Exatamente sobre esse valente. Não um valente porque se achava valente, mas um valente porque Deus viu valentia, coragem na vida desse homem, que nem ele mesmo conhecia ou identificava. E eu destaquei aqui pelo menos cinco princípios e quero ser bem objetivo naquilo que Deus colocou em meu coração. E a primeira certeza, o primeiro destaque que quero fazer, dentro do exemplo de Gideão, é que a grandeza de um homem valente, não é autenticada quando ele tem respostas para todas as questões, mas quando reconhece a sua fraqueza e o poder de Deus. Homem valente diante do Senhor, não é aquele que sabe tudo, que tem respostas prontas, que é alguém experiente, que é alguém revestido de poder humano, que impressiona muitas vezes quando começa a falar. Não, valente não é esse não. Valente é o que se acha pequeno, frágil, dependente da ação de Deus. Por que digo isso? Mais uma vez, volto meus olhos para o texto. Lá em Juízes ainda, no capítulo 6, no verso 13, quando o anjo do Senhor se apresenta diante de Gideão e diz, olha, o Senhor é contigo, homem valente. Mostra para ele qualidades que nem ele percebia, nem ele sabia que tinha. E diante da palavra do anjo, ele respondeu ao Gideão, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Que valente que nada, sou nada, sou fraco, sou pequeno, sou indefeso, estão aí os Midianitas, sobem contra a gente e a gente se torna derrotado, humilhado, enfraquecido, em função das diversas, diversas investidas do inimigo contra nós. Aquele homem percebia claramente, a sua fraqueza, a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade. E tudo isso tinha um motivo, tinha uma razão de ser, tudo aquilo tinha uma consequência em função de algo que aquele povo havia realizado diante de Deus. Se você está com a sua Bíblia aberta, se você que está com a sua Bíblia aberta, veja apenas o primeiro verso do capítulo 6 de Juízes. Fizeram os filhos de Israel, o que era mau perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos. Que impressionante, quando muitas vezes sofremos as consequências dos nossos atos impensados, da nossa impetuosidade. Olha, deixa comigo que eu sei que estou falando... Calma, calma. Procura saber a orientação do Senhor, você já orou. Ah, mas a coisa está tão simples, está tão fácil, eu já faço isso corriqueiramente. Mas ore, procure saber a vontade de Deus. Não, não, não vou incomodar Deus com isso, não. E quantas vezes nos sentimos realmente derrotados? Porque menosprezamos a ação de Deus em nossas vidas. Naquele momento, Gideão sabia daquilo que Deus tinha feito no passado. Mas que não conseguia enxergar nenhuma ação de Deus no presente. Não conseguia perceber nada da intervenção de Deus, diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele não podia haver uma relação entre presença de Deus e derrota. Se Deus está conosco, nós somos vitoriosos. Se Deus nos abandonou, nós vamos ser derrotados. Interessante que, nesse momento, nós precisamos ter muito cuidado numa relação com Deus. Nós podemos questionar a Deus, mas nunca, jamais, duvidar. Questionar e duvidar são dois verbos que têm uma distância muito grande. Você pode até, como ser humano, questionar a Deus, dentro das suas limitações, da sua percepção, das nossas fragilidades. E, naquele momento, Gideão consegue questionar a Deus, diante de tudo aquilo que está acontecendo à sua volta. Gideão questiona, não do conhecimento de Deus dos fatos, mas do seu descaso. Realmente, nós sabemos que Deus é poderoso, mas Ele não está cuidando de nós. Impressionante que a gente encontre essa expressão lá no Salmo 13. Quando Davi, por quatro vezes, pergunta a Deus, Senhor, até quando? Até quando o inimigo se levantará contra mim e o Senhor estará omisso? Até quando eu clamarei por socorro e o Senhor estará com seus ouvidos fechados? Até quando o seu rosto está contra mim ou distante de mim? No mesmo Salmo, o mesmo salmista, reconhece a necessidade de glorificar a Deus, apesar de, ainda que, cuidado. Para que o seu questionamento, natural, comum, não se transforme em uma dúvida. Gideão questiona, não do poder de Deus, mas de sua intervenção, que Deus tem poder, tem. Mas Deus não está fazendo nada com a gente. Os nossos inimigos têm vindo contra nós, periodicamente, todo o tempo de colheita, eles vêm e não colhem nada, trazem seus cavalos e pisam nossa plantação. Então, Gideão questiona, não da certeza dos milagres de Deus no passado, mas de suas realizações também no presente. O nosso Deus não é o Deus do passado apenas, é um Deus que continua agindo hoje. O escritor aos hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nada vai mudar o agir de Deus em nossas vidas. E é interessante que, diante do questionamento de Gideão, versículo 14 do capítulo 6, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, por pintura não te enviei eu. Não é porque você é valente, não, mas é porque eu estou com você. Não é porque você é o mais corajoso dos homens, mas que a minha presença vai fazer muita diferença. na sua trajetória. A segunda lição que eu aprendo dentro dessa experiência de Gideão, é que o valor de um homem valente, não é medido pelos recursos que ele pode contar. Mas quando se percebe pobre, pequeno, incapaz, e decide entregar tudo nas mãos de Deus. Nós aprendemos na palavra de Deus, que não é pelo acúmulo de bens, que nós tornamos importantes para Deus. não, nós não somos importantes por aquilo que temos, mas por aquilo que somos, por aquilo que passamos a ser, numa relação de intimidade com Deus. Quando abre no capítulo 6 ainda, agora nos versos 14 e 15, ainda dentro da palavra do anjo, para com Gideão, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua luta e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviou eu? E ele disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai, não conte com a gente, nós não temos condições, não somos aqueles que o Senhor imagina que sejamos para livrar Israel. para chegar em mim, precisa passar por todo Israel, e depois que passar por todo Israel, chegar na minha família, depois da minha família vai chegar em mim, pensa em mim, eu sou a última alternativa, não conte comigo, não pense em mim, eu sou incapaz, eu não tenho nome, e quantas vezes nos sentimos assim, limitados, porque olhamos para nós mesmos, e não encontramos nada, que possa nos dar garantia, de algo bom, que possa produzir em Deus, a motivação de nossa escolha. Estamos no período de Natal, quando olho para a diferença entre questionar e duvidar, de maneira saudável, de maneira saudável, claro, questionar a Deus, dentro da nossa percepção, das nossas limitações, do nosso recurso, lá no capítulo 1, versos 31 e 34 de Lucas, nós encontramos alguém que questiona, o anjo Gabriel aparece a Maria, e ela traz algo lógico, eu não sou casada, eu não conheci nenhum varão, porque o anjo Gabriel diz a ela, eis que conceberás, e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, este será grande, e será chamado filho do Altíssimo, Deus o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, ele reinará para sempre, sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim, então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum? Como? Como se dará? Logicamente isso não vai acontecer, mas é tão bom, quando o anjo imediatamente diz, por acaso existe algo impossível para Deus, e prontamente Maria diz, então se é assim, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim a sua vontade. Encontrei uma citação de um comentarista bíblico, John Goldingay, eu acho que é isso, e ele escreve o seguinte, quando Deus decide usar alguém, que é falho, desprovido em qualquer potencial evidente, sem discernimento religioso, é porque o uso de uma pessoa, por parte de Deus, independe das qualidades de liderança, ou da capacidade espiritual da pessoa. Deus define Gideão como um grande guerreiro, não porque ele possui um potencial ainda não percebido pelos outros, mas simplesmente, porque essa é a maneira pela qual, Deus intenciona usá-lo. é aquilo que Deus vê, e que só Deus vê, é aquilo que Deus enxerga em nós, e que nós não temos condições pelos nossos olhos humanos, de enxergar nada em nós. que interessante que no diálogo, sempre diante da argumentação, dos questionamentos, coerentes de Gideão, sempre o anjo trazia uma palavra de esperança, uma palavra de renovação da sua fé, daquilo que Deus haveria de fazer da sua vida, o verso 16 diz assim, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os Midianitas como se fossem um só homem. Mas eu já disse ao Senhor, que eu sou o mais novo da casa do meu pai, e a minha família, é menos importante aqui em Israel. Mas o Senhor está dizendo a nós, não é pelo seu conhecimento, pelo seu endereço, pelo seu sobrenome, mas porque eu estou guerreando por você. Não tem coisa melhor do que ter essa certeza, e que quem ria por nós não somos nós mesmos, não é a armadura de Saul que vai me dar vitória, mas o Senhor precisa da nossa coragem. Quantas vezes lá no capítulo 1 de Josué, o Senhor diz, olha, seja forte, seja corajoso, não te espantes, não te amedrontes. Quantas vezes o Senhor precisa dizer isso para mim? Porque dentro do problema, eu já estou como derrotado, vencido, aniquilado, e eu preciso, eu, estou dizendo por mim, preciso aprender a depender unicamente do Senhor. Aprendam a terceira lição, que o poder de um homem valente não é reconhecido quando ele consegue vencer todas as suas adversidades, mas quando reconhece a sua fraqueza e o poder de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós somos como vasos de barro, porque a essência do poder não está em nós, mas naquele que está dentro de nós. É tão bom reconhecer que nós não somos nada assim diante de Deus, mas as nossas percepções de pequenez não podem impedir de que possamos enfrentar aquilo que Deus tem para nós. Nos sentimos pequenos e os pequenos sentimos omissos diante daquilo que Deus tem para nós. Já sentimos derrotados diante das dificuldades que muitas vezes batem a nossa porta. Versículo 17 e 18. Gideão cansa de questionar o anjo. Eu acho que eu perdi aqui a minha sequência, mas vamos chegar lá. Isso. A certeza de um homem valente não pode estar fundamentada, desculpe, a certeza de um homem não pode estar fundamentada em percepções humanas, mas confirmada através de uma íntima comunhão com Deus. Não é isso que conta, não é o seu endereço, não é seu sobrenome, não é sua conta no banco. É interessante que nos versos 36 a 40 do capítulo 6 ainda, Gideão traz uma série de argumentações diante do anjo, porque ele não pode, porque ele é incapaz, porque ele é pequeno, porque ele é falho, porque ele é imperfeito e é impressionante quando muitas vezes nos sentimos assim. Eu vou pedir perdão aos irmãos mais uma vez, de que eu quebrei um pouco da sequência, mas vamos continuar. O terceiro tópico, perdão. O poder de um homem valente não é reconhecido quando ele consegue vencer todas as suas adversidades, mas quando reconhece sua fraqueza e o poder de Deus. Verso 17 e 18. E ele respondeu, se agora mexer, mexer diante dos teus olhos, dá-me um sinal que és tu, Senhor, que me falas, rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele, estarei até que voltes. Naquele momento, Gideão trouxe consigo todas as tuas dúvidas, todos os seus questionamentos e disse, eu preciso de mais uma prova, não fique com raiva de mim não, mas se é o Senhor mesmo que está falando comigo, espera um pouquinho, eu vou preparar um guisado aqui, volto já, mas se é o Senhor mesmo, vai esperar. E o anjo disse, olha, eu vou esperar você voltar. Falei da diferença entre questionar e duvidar. Gideão questiona, não da bondade de Deus, mas de ter sido alcançado por ela. Gideão questiona, não dos planos de Deus, mas de ter sido incluído neles. Gideão questiona, não da intenção de Deus, mas de que Ele desejava usá-lo. Nenhum momento eu posso questionar de Deus, mas não tem sido alcançado por essa bondade. Olha a minha volta e não encontro nenhum motivo que possa justificar que Deus é bom. Olha a minha volta e percebo que eu tenho estado longe daquilo que Deus tem reservado para nós. Muitas vezes nós olhamos para as nossas limitações, isso é natural, isso é natural. Lá no capítulo 20 de Segundas Crônicas, diante dos inimigos contra Ele, o rei Josafá disse, olha, não podemos, mas imediatamente se põe a orar. E aí encontra um outro valente, guerreiro, bravo, chamado Moisés. E lá nos capítulos 4 de Êxodo, capítulo 4, versos 10 a 12, depois de tanto uma batalha de Deus com Moisés, dizendo, você vai, não, não sou eu. Olha, Senhor, manda outro, é você. E Deus começa a mostrar a Moisés que realmente era ele, que ele havia sido escolhido. Respondeu-lhe o Senhor que fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou quem o vê, ou o cego, não sou eu o Senhor. Vai, pois agora eu serei com a tua boca e eu te ensinarei o que has de falar. As nossas limitações não podem impedir o agir de Deus em nossas vidas. Entender que nós somos fracos é necessário, mas não poder entender isso que somos incapazes de agir conforme a vontade de Deus, para sermos vitoriosos em nossas batalhas. Encontrei uma citação do Charles L. helicóptero. Dá-me alguma prova clara de que isso não é uma mera visão e que a mensagem realmente veio da parte de Deus, anunciando-me um favor divino. Naquele momento, Gideão cria um questionamento, traz consigo um questionamento e precisava de uma justificativa. Olha, até agora eu não tenho certeza de que é o Senhor que está me dando essa palavra, me confirma. E eu começo a olhar para Gideão e eu começo a perceber que Ele traz consigo tantos questionamentos e no primeiro momento a gente é tentado a confrontá-lo que é isso, cara. Não está vendo que é Deus que está falando com você? Deus já deu prova suficiente que é Ele e muitas vezes não me sinto na situação de Gideão. Me sinto na situação de Gideão. Não posso. Não posso. Não é para mim. Não consigo. E muitas vezes nos sentimos derrotados antes mesmo de começar a batalha. A quarta verdade é o quarto princípio é que a certeza de um homem valente não pode estar fundamentada em percepções humanas mas confirmada através de uma íntima comunhão com Deus. Versos 36 e 40 Conhecido texto da palavra de Deus Gideão disse a Deus Quero saber se vais libertar Israel por meio intermédio como prometeste. Vê colocarei uma porção de lã na eira e se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se logo cedo no dia seguinte torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho e disse ainda Gideão a Deus não se acenda tua ira contra mim deixa-me só fazer só mais um pedido permita-me fazer mais um teste com a lã desta vez faz ficar seca a lã e o chão coberto de ovalho e Deus assim fez naquela noite somente a lã estava seca o chão estava todo coberto de ovalho questionar Deus muitas vezes se faz necessário mas não podemos impedir pelos nossos questionamentos de que Deus possa agir através de nós quando o questionamento passa a ser dúvida Deus começa a ser limitado na sua ação em nossas vidas aprendi com o pai da fé Abraão lembra quando Abraão recebeu de Deus a missão de ir até Sodoma resgatar Ló e trazer consigo ele e sua família e quando Abraão se afasta e aquele momento trágico com a mulher de Ló que ela olha para trás se transforma no estátua de sol e o Senhor diz a Abraão que ele haveria de destruir Sodoma e Abraão começa uma barganha com Deus exatamente essa palavra uma negociação com Deus eu fico olhando assim Senhor será que eu teria essa ousadia de Senhor essa cirurgia não pode ser para um mês não tudo bem para um mês no outro mês Senhor não daria para e a gente começa a tentar barganhar a Deus só que o momento vai acontecer como ele fez com Moisés basta basta até quando você vai duvidar da minha intervenção do meu poder Gênesis capítulo 18 versos 23 e terminando no 23 33 e aproximando a ele disse destruirás o justo com o ímpio se houver porventura cinquenta justos na cidade destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos cinquenta justos que nela se encontram longe de ti fazeres tal coisas matares o justo com o ímpio como se o justo fosse igual ao ímpio longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra então disse o Senhor se eu achar em Sodoma cinquenta justos dentro da cidade pouparei a cidade toda por amor dele e a negociação começa quarenta e cinco quarenta e cinco quarenta se eu encontrar quarenta não vou destruir e Abraão começa a barganhar com Deus e aí lá no finalzinho versículo trinta e dois trinta e três diz assim disse ainda Abraão não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez se porventura houver ali dez responder o Senhor não a destruirei por amor dos dez tendo cessado de falar a Abraão retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar questionar muitas vezes se faz necessário mas jamais duvidar daquilo que Deus tem reservado para cada um de nós mas chegou a quinta e última lição é que a vida de um homem valente não é o resultado de suas vitórias mas porque aprendeu a confiar e a depender de Deus em todas as circunstâncias não é pela nossa experiência olha já estou calejado já lido com isso já há algum tempo eu já faço isso naturalmente já aprendi a lidar não mas é quando a gente aprende a descansar dizer ele ó Senhor eu não posso mais questionar os teus planos e a única coisa que me cabe é depender e é confiar no Senhor os versos 7 versos 1 e 2 do capítulo 7 diante de tantos questionamentos de tantas argumentações que Gideão apresenta diante do Senhor chega o momento da Vera do momento crucial em que ele precisava confirmar de tudo aquilo que ele havia experimentado capítulo 7 versos 1 e 2 diz assim então Jorubaal que é Gideão se levantou de madrugada e todo o povo com ele estava e se acampavam junto a fonte de Arod de maneira que o arraial dos Midianitas lhe ficava para o norte do vale da fronte do outreiro de Moré e disse o Senhor Gideão é demais o povo que está contigo para entregar os Midianitas nas suas mãos Israel poderia se gloriar contra mim dizendo a minha própria mão me livrou 32 mil homens está muito fácil a vitória é certa e aí Deus começa a fazer uma seleção 21 homens medrosos desejosos voltam para casa voltam para casa ficam 10 e aí Deus diz a gente tem muita gente ainda e aí em seguida Deus leva todo o povo ao riacho e aqueles que levaram a mão a boca são separados e 9700 também voltam e apenas 300 homens permanecem com Gideão para aquela batalha e é impressionante irmãos em nenhum momento encontramos o questionamento de Gideão lembra daquele Gideão aprendeu a depender de Deus quando é que eu vou aprender a depender de Deus quando é que eu vou aprender a confiar em Deus Gideão no capítulo 7 diz Senhor não vou mais argumentar com o Senhor 32 terá suficiente mas o Senhor quer com os 300 amém não é assim em nenhum momento nós encontramos Gideão questionando barganhando com Deus Senhor 310 não é assim que Deus quer é assim será e lá no capítulo 7 ainda no verso 7 diz assim então disse o Senhor a Gideão com esses 300 homens que lamberam a água eu vos livrarei e os entregarei aos midianitas nas tuas mãos pelo que a outra gente pelo que a outra gente toda que se retire cada um para o seu lugar são esses aí são os 300 que você vai ter a vitória mas a glória a honra serão minhas e é tão bom confiar nesse Deus que os seus planos e os seus projetos não se prenderam não se restringiram ao passado mas continuam Deus agindo hoje e deixo como última lição para todos nós é que Gideão aprendeu que a vitória não seria resultado da fraqueza dos que vinham contra eles mas pela convicção de quem lutava por ele os midianitas continuavam sendo os midianitas mas agora não é mais Israel que vai contra os midianitas é o Senhor que vai contra os midianitas enquanto eu tentar lutar contra o inimigo eu serei sempre derrotado aniquilado humilhado mas quando eu colocar o Senhor à minha frente Paulo Tchopal diz que nós somos mais do que vencedores Gideão aprendeu que a vitória não estava relacionada ao número de soldados alistados em seu exército mas pela convicção de que só Deus bastava 300 ainda é muito o Senhor quando falei de Josafá o povo não teve nem que lutar o povo não precisou nem lutar nem pegar em armas e é assim que Deus faz Gideão aprendeu que a vitória ficou evidenciada de que Deus não duvide divide sua glória com ninguém ele precisa ser glorificado em nossas vidas é por isso que muitas vezes os nossos problemas não são resolvidos apenas com um comprimido porque se fosse o comprimido muitas vezes eu esqueceria de orar e buscar a intervenção de Deus Gideão aprendeu que a vitória serviria como uma preciosa lição para toda a sua vida e que nunca deveria ser apagada de sua mente quiser a vida de Gideão pudesse ter acabado aqui mas ele continua vivendo e ainda toma algumas atitudes impensadas totalmente contrárias à vontade de Deus porque a cada dia nós aprendemos e a cada dia nós aprendemos e a cada dia precisamos aprender mais e mais ninguém sai de uma batalha experta porque logo logo vai vir outra batalha quando vamos aprender a depender e a confiar no Senhor da mesma maneira como aconteceu anteriormente não são a quantidade de lutas e batalhas que muitas vezes temos travado que nos tornam que nos tornam pessoas experientes independentes não a cada nova batalha nós aprendemos a confiar e a depender do Senhor muito obrigado Senhor muito obrigado porque na tua palavra nós encontramos extraímos lições tão preciosas para as nossas vidas obrigado Senhor pelo Gideão o Gideão que está aqui à frente por aquele que muitas vezes tem questionado o teu agir os teus planos os teus projetos e muitas vezes Senhor temos engessado temos estancado e muitas vezes temos até retrocedido mas o Senhor está dizendo a cada um de nós olha eu estou com você Senhor nos dê a oportunidade até de questionar os teus planos mas jamais de duvidar dele Senhor nos permita agir até como Abraão e que argumentou com o Senhor mas não nos permita jamais Senhor a impedir de sermos usados prontamente pela tua vontade e pelo teu querer Senhor guarda aqueles que estão em suas casas que puderam ouvir a palavra guarda a nós Senhor que ouvimos também a tua palavra que ela possa produzir em nós frutos frutos de arrependimento para que em tudo somente o Senhor seja glorificado em nossas vidas é isso nós te pedimos já te agradecemos nome santo de Jesus amém 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 amém